Como Fora Prometido Por Jesus nosso Senhor O Consolador viria Em doutrina de amor E alguém logo escutou Foi Chico e em missão de amor Confiou e acreditou Nas vozes do alto Que trariam luz E a verdade Para instruir e consolar A humanidade Cândido Era Francisco Cândido Era Francisco Cândido Cândido O semeador de luz O Evangelho expandiu As mãezinhas consolou Pão e água repartiu Chico Chico Estrela de luz Cândido Cândido Cerro de Jesus Trabalhou Instruiu Consolou Corações Aliviou Cândido Cândido Era Francisco Cândido Era Chico 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 Xavier Chico Xavier É luz Na terra e no céu